Essa é a minha base de montagem de circuitos com componentes SMD. Essa base daí eu não inventei não. Essa base daqui, pelo menos essa parte aqui, ela foi obtida pela internet. É a ideia. Um senhor teve essa ideia. Você levanta esse parafuso aqui com a ponta bem caracterizada e você coloca a placa de circuito impressa aqui e bota o componente SMD a ser soldado. E com essa ponta aqui, você fixa o componente SMD. Essa base daqui, a ideia é de um site que eu vou deixar escrito nas especificações abaixo do vídeo. Essa base daqui, esse pilar aqui, foi eu que fiz. Usei cano de PVC. Esse cano de PVC, se eu não me engano, é 20 marrom cola. Então, aqui é 20. Aqui eu já usei uns canos mais com diamante maior, acho que é 25, porém eu aqueci. Para poder tornar... eu aqueci e coloquei três pedaços de canho de pvc e colei então aqui ficou bem espesso a finalidade isso daqui ficar espesso é para poder botar a rosca ponta que tem uma rosca desse microscópio né e ele permite a mobilidade ó tá pressionado permite a mobilidade a idéia a idéia é a seguinte menor distância possível entre a parte fixa e o microscópio existem vídeos que tem essa acho muito grande a micrópole fica balançando 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 você não tem uma imagem fixa com essa base daqui a imagem fica bem fixa que ela firme a madeira é relativamente larga em comparação com a altura dessa acha aqui essa peça daqui tá bem apertada não tem folga porém permite um movimento para cima e para baixo e para os lados e essa parte aqui permite eu alinhar o que eu quiser bom então continuando esse microscópio eu prendi aqui o cabo o cabo estava atrapalhando eu prendi aqui eu fiz um dente ou seja como aqui tem três níveis em três peças eu fiz um dente aqui que permitia a colar aqui eu colei com um super bonder aqui ó ciano acrilato para não ficar atrapalhando e também não mover muito essa parte porque se você não prender isso essa ponta ficar solta o cabo ficar solto e atrapalha aqui na mobilidade tá esse cabo daqui ele passa por um controle de luminosidade mas controle de luminosidade vocês podem reparar que é outro apagado está quase muito aceso você pode aumentar ainda mais a luminosidade mas essa luminosidade aqui assim ela só atrapalha nos circuitos dos componentes sem a luminosidade você tem melhor definição do componente do que com a luminosidade do que com a luminosidade mas eu deixei aqui a luminosidade para o controle fixo cavei um pouquinho a madeira e colhei também com ciano acrilato tá então tá fixo também nada se move aqui a ponto de balançar essa porta esse cabo continua ele termina no usb convencional tá aí que que eu fiz bom eu botei eu tenho um cabo usb o tg o tg o tg é o seguinte ele vai permitir que eu conecte aqui no meu celular e também esse o tg é y ele vai permitir também cima seu celular ficar com pouca bateria durante devido ao tempo de utilização do aparelho essa parte com mais detalhes aqui eu botei um pedaço de placa de circuito impresso esse pedaço daqui é uma fita salva de uma trena velha porque essa fita daqui ela tem efeito mola para manter a ponta do parafuso para baixo, aqui é um pedaço de placa de circuito impresso para manter rígido essa mola até aqui eu rebitei dois pontos da placa aqui então essa parte mantém reta aqui eu vou ter a movimentação da mola e aqui também tem uma fixação em outra placa de circuito impresso que tem abaixo então com isso daqui eu tenho esse efeito e para levantar e abaixar existe essa alavanquinha com o formato apropriado que eu faço assim movimentando essa alavanca eu levanto lá a ponta e abaixando a alavanca o efeito de mola do material da trena faz abaixar a ponta do parafuso ok? essa parte daqui eu peguei da internet essa parte daqui eu coloquei então com isso eu consigo apontar para qualquer lugar e agora vamos ver a imagem bom aqui está o conjunto já ligado ao celular no momento você tem uma dificuldade de apontar para o lugar certo então o que eu fiz eu coloquei um pedaço de papel então eu coloquei um pedaço de papel relativamente grande em comparação com essa região aqui e com isso eu posso observar a tela do smartphone e saber exatamente para onde eu devo apontar a câmera ok? aí eu ajusto o foco então tá aí está mostrando que o essa falta de foco está mostrando que o microscópio está muito próximo então eu vou levantar ele levantar ele aqui e levantar ele também aqui agora eu vou apontar e ali eu vou procurando aquela imagem e agora a imagem está perfeita em foco e a distância aqui tem cerca de 10 cm o que permite o trabalho com maior facilidade eu alterei um pouquinho ao interior dessa câmera também pesquisando no youtube tem uma maneira de alterar o que estava acontecendo é que eu tinha esquecido que o microscópio estava com a tampinha tirei a tampinha e o foco ficou perfeito de